Trocadalho Tenho visto Walking Dead mesmo, que é o Demolidor devido de uma vez, né? Falta assistir também o House of Cards 4ª temporada Comecei a ver, mas o House of Cards do Brasil tá bem melhor, né? O The Fiend of the Walking Dead eu rolhei pra assistir um pouco os dois primeiros capítulos, né? E eu fiz uma maratona esse final de semana, no primeiro e segundo episódio, né? No primeiro e segundo episódio eu achei muito Chroma King, né? Nossa, eles saíram muito da cidade e filmaram bastante no barco lá Se vi que tudo quanto era cena tava na Chroma King A vila tava na Chroma King, desembarcando na Chroma King Era economizado em cenário, né? Nesse início de temporada No primeiro episódio, nossa, foi vindo domingo, mas o que eu lembro é praticamente eles Saindo, né? Da mansão lá do Negão Isso, me desculpe, mas no nome de atores, personagens, não decora de jeito nenhum Do Fiend, então, nem se fala, não tem nenhum Darren, Shawn e Rick pra decorar Então, pra mim, todo mundo é as características de cada um Drogado, filha do Moreno, Diano lá Vocês vão entender, espero que vocês entendam E, no primeiro episódio, nossa, tô bem vago Depois vocês falam que eu não lembro bem nada Eu lembro só de, tipo assim, de ter terminado o seriado A outra temporada, né? Do seriado Ele dando tiro na ex-esposa dele, né? O principal lá E nessa temporada já começa com a casa pegando fogo à noite Tipo, mudando totalmente como que terminou a temporada, né? A temporada tava numa calmaria, tarde, não sei o que, né? E nesse daí já tava começando o caos, né? Segundo episódio, já temos eles chegando Numa ilha, tudo mais Que, tipo, de repente, estão navegando Tem uma luz piscando, né? Alguém pedindo um socorro Até que, de certa forma, eles desembarcam E vêem que tem uma família normal Que tem um pai de família Ai, que delícia, né? Tem a mãe, os dois filhos menores E o filho adolescente E os filhos estão lá Vêem que os caras não são bem tão normais, né? Os caras têm cheio de remédio pra se matarem, né? Que, aparentemente, é o plano do pai da família, né? Aí o que acontece, afinal das contas É que, tipo, a filha menor toma o remédio A filha... Morde a mãe A mãe mata o pai E aí vão salvar o garotinho O irmão não deixa E acaba ele matando a mãe E nesse mesmo período, você vê que tem... Assim, eu tô fazendo um resumo só pra chegar no terceiro episódio Que o negão lá, o dono do barco Ele tem um contato que você não sabe muito bem quem que é E a irmã do drogadinho lá Que é uma filha do casal principal, né? Ela consegue um contato com um cara no rádio Que, aparentemente, tá mal, não sei o quê Aí, de repente, ela revela que tem um cara do mal O dono do barco briga com todo mundo E nisso, os caras depois parecem lost, né? Depois fala que sabe onde que estão Será que esses caras são do mal? Será que são do bem? Eu acho que é do mal, né? E isso é trap E foi praticamente isso o segundo episódio Bem resumidamente E agora, eu acabei de ver o terceiro episódio do Fear, né? O episódio começa com... Um grupo, um bot, né? Salva vidas Nisso tem um garoto drogado Tem um garoto queimado E esse garoto queimado Ele tá bem fodido Aí tem aquele dilema Que a mulher, aparentemente, salvou o amor chinesinha, ó E... Tem o pessoal lá De um bote lá Tudo com fome Passando na cidade E o pessoal tá querendo que mate ele, né? Pra acabar o sofrimento Pra ser menos um peso no barco, né? E temos esse dilema de início, né? E depois, né? Que esquece o assunto, né? Aí, nisso, mostra eles Que tem problema no barco, né? Tá funcionando E com isso, no segundo episódio Como sabemos que Tem alguém de olho neles Pode ser algo Perigoso, né? Ficar parado Aí eles descem numa ilha Nessa ilha tem, tipo Aparentemente que é um avião Tem... Um cara vivo, né? Que lá, um indiano, né? O filho do principal Versão indiana Ele tem que matar um homem, né? Que pede clemência Pra cabo de viador, né? Nós vemos aqui também nesse episódio Eles conseguem roubar bastante coisa, né? Do... Roupa Alguns remédios Nesse episódio em si Não teve tanta coisa diferente, né? Tipo, teve... Eu tô achando o Fear meio... Sei lá, depois que você vê o Walking Dead Tipo, a série principal O Fear Não vai ser muito... Feijão com arroz, sabe? Muito basicão Muito... Café com leite, né? Tipo, não conta muito Por mais que seja legal, né? Mas eu... Eu lembro que quando terminou a primeira temporada E voltou ao Walking Dead Nossa, eu vi que o nível era daqui Pra cá, né? Tipo, era outro nível seriado E... No final das contas Depois de estar aparentemente tudo ok Os caras tão roubando coisa Tudo mais De repente Parece a chinesinha Parecia que Era a parte lá que o latino Tava procurando Procurando o Nick, né? Óbio Lembrei o nome do Nick Nick, né? Que é o filho lá do indiano Principal Ele... De repente Vem uma mulher correndo E fala Eles tão vendo? Eles tão vendo? Não sei o que Aí, de repente Vem aquela horda de zumbis De gente pra cacete Porque eles não tem tanta arma Não tem a Michonne Não tem o Derry Com o poder porradeiro, né? Ele só tem Os caras fracotes Lá com pau Com pedra Essas paradas aí da vida, né? E... E o drogadinho lá Ele de repente Tá lá andando Cai no buraco Não sei o que Consegue matar com o canivete Que ele achou nas malas Uma das malas Aí de repente Lá todo mundo se junta Batinho, batinho E cada vez aumenta o grupo Até que chegou O... O drogadinho lá E começa a matar Com o porrete Que ele achou, né? Ele tudo cheio de sangue Tudo cargado Que lembra Tem a Michonne, né? Que tinha essa técnica De usar a camuflagem zumbi, né? Aí nisso De repente Ele sobe no barco Aí depois Nem lembrar Mas era tipo A chinesinha Que era A mulher que tava Cuidando do cara Queimada, né? E com isso Tem o dilema Que o negão Não quer De jeito nenhum De uma pessoa Que ele não quer Não sei Muito esquisito isso, né? Ele sabe no barco Vai, não pode Não pode Não sei o que Colocam a corda Pra ancorar O barquinho dela Da chinesinha Do cara que manda, né? Aí tem o dilema Não sei o que Até que acaba o episódio E o negão Filha de uma puta Pega o facão Corta a corda E libera A chinesa, né? Tipo o cara Do jeito que é O Alckmin 10 Não sei Outro episódio, né? Segundo A família feliz Lá É Morreu, né? Aparentemente Acho que o Ashimeizinho O cara Acho que vão morrer Não sei se eles voltam Será que cada episódio Agora vai ter alguém novo E no final de contas Vai se foder no final? Não sei Agora não dá pra saber O que vai acontecer No próximo episódio Tá meio tipo Aleatório Esse negócio De tá no barco E isso foi Acho que o resumo Do terceiro episódio Tipo Eu não vi muita coisa Nossa Esse episódio Conta muita coisa O que vocês acham? Se vocês curtiram o vídeo Gostaram que eu fale De cada episódio Do Fear que eu veja Até do Alckmin 10 Como ele voltar, né? Se eu faço um comentário Por episódio Comentem, opinem Compartilhem Dê like Piruleta Passem no canal Dê a força pra mim Beleza? Falou Fui Você acabou de começar uma guerra Ok Isso é suficiente Trocadalho Que perdiência E aí Tchau